Olá pessoal, esse é mais um quadro novo no canal do Fazão Pode Tudo. Dessa vez eu vou contar histórias das camisas que eu tenho aqui. Eu tenho uma coleção que é brincadeira, e que a maioria delas eu troquei com o jogador mesmo, e tem uma história por trás disso. Então, nesse quadro aqui, eu preciso de nome também. Vai ter aí a classe de resposta. Eu quero perguntar para vocês, que nome eu vou dar para esse quadro das minhas camisas que eu tenho em casa? E o primeiro episódio é o seguinte, é essa camisa aqui, Inter de Milão. Olha que camisa maravilhosa. Inter de Milão, número 2. Sabe quem é o número 2? Quem era o número 2 da Inter de Milão? Bergomi. Bergomi foi tricampeão do mundo em 82. Ele jogou a final contra a Alemanha. Bergomi é um dos principais jogadores da história da Inter de Milão. O esquema na Itália eram três zagueiros e um jogava de língua. O Bergomi era um desses caras que marcavam o atacante adversário. E ele me marcava. A primeira vez que eu joguia contra a Inter, nós passamos 0x0 lá no San Siro, é o campo da Inter de Milão. Eu joguei para cacete, tinha uma canseira nele. E nós pegamos uma amizade, porque ele era um cara livre. Ele não dava pancada, não dava cotovelada, ele jogava na bola. E se eu conseguisse passar por ele, eu ia passar. Se ele me antecipasse, ele ia levar vantagem. Então eu fiz um ótimo relacionamento com ele durante todos esses anos que eu joguei lá. Então quando eu pedi a primeira vez a camisa dele para trocar, ele aceitou na hora. Foi muito gentil. É um cara super legal. Super gentil mesmo, educado. E foi uma das figuras mais legais que eu conheci durante todo o tempo que eu joguei no futebol italiano. Essa camisa aqui, da Inter de Milão, do Bergomi, que era o capitão do time, ela é, do ano que foi campeão, ele ganhou o escubeto no campeonato italiano. Em 87, 88, foi o ano que eu cheguei lá, o Milan foi campeão. Em 88, 89, foi a Inter de Milão, de dois alemães, não eram três ainda, era Lothar, Matthaus e Bremen. E o centroavante era o Raman Dias. Esse, mano, aquele que estava treinando o Vasco até pouco tempo. No outro ano, chegou um atismo. Então essa camisa aqui, da Inter de Milão, do Bergomi, super jogador histórico da Inter e tricampeão com a Itália. Esse é o primeiro episódio, Inter de Milão, Bergomi.